— Como é que você tá? — Ah, eu tô ótima, super feliz com essa oportunidade, tem tanto tempo que a gente não se fala, né? — Pois é, desde que ele nunca desmamou. — É, foi, acho que foi desde que ele desmamou, eu acho que desde quando ele fez um aninho, alguma coisa, a gente se falou, e eu falei, o tempo tá voando, e eu fiquei super feliz, eu vi que você tá fazendo várias lives, eu fico muito feliz, porque é um assunto, Kelly, que faz a diferença na vida das pessoas, né? E é de utilidade pública esse assunto que a gente vai falar aqui. — Com certeza, porque eu percebo isso, porque essa questão de alimentação, principalmente das crianças, ela foi mudando muito ao longo dos anos. Muitas coisas eram indicadas num determinado momento, elas passaram de ser indicadas, e aí a gente, eu que tenho filhos em três momentos diferentes na vida, — Três gerações. — É. Acompanhei bem muitas mudanças, por exemplo, quando a Suzana nasceu, eles já botavam aquela gelé de mocotó super adoçada pra criança, com biscoito maisena, amassava com mamão e vai pra dentro. Agora isso não se ajuda. — Nem o suquinho na mamadeira mais a gente faz, né? Até pouco tempo atrás, no Vitor, por exemplo, deve ter sido orientado a dar o suquinho. — Suquinho de laranja. — É. — Suquinho de frutas, e assim, e tudo isso mudou. — Mudou. — Mas assim, aí tem gente que acha que é mimimi, né? Explica pra as pessoas por que não é um mimimi. — É, então, muito bom a gente começar por aí. O que a gente sabe da ciência hoje, Kelly? Que, assim, desde 2008, surgiu na maior revista científica do mundo um termo que chama primeiros mil dias. Esses primeiros mil dias, eles compreendem desde a fecundação, o momento que a mulher engravidou, até essa criança completar dois anos. No meu livro, no meu terceiro livro, no livro de nutrição materno e infantil, eu falo 1.100 dias. Porque hoje a gente sabe que o ideal é a gente preparar pra engravidar. O ideal, o ideal é que a gente tenha um estilo de vida saudável. Por quê? O que a ciência mostra, Kelly? Que tudo que a gente faz ao longo da nossa vida repercute nesse momento dessa gestação. A gestação é o momento ouro do desenvolvimento humano. Dá a fecundação até esses dois anos. É só a gente parar pra pensar, assim, que o bebê fecundou, ele é uma célula única. Com dois anos, ele tem o perímetro cefálico quase do tamanho da idade adulta. Ou seja, nunca mais em toda a vida dele ele vai ganhar peso, crescer tão rápido, fazer todas as conexões cerebrais como se faz nesse período. Então, desde então, não que antes não fosse assim, na verdade, esses cuidados eram pra ser os mesmos sempre. Mas a ciência foi evoluindo e a forma da gente entender essa parte pediátrica também foi evoluindo. E aí surgiu a obesidade, né? Porque o que a gente tem visto hoje? Até tempos atrás a gente se preocupava muito mais com a desnutrição. Hoje a gente se preocupa muito mais com a obesidade, porque estatisticamente é muito mais prevalente. É metade da população, né? Então tá com excesso de peso. Então, assim, em muitos lugares. Então, o que a gente foi vendo? Que tinha alguma coisa lá atrás acontecendo que foi fazendo as coisas dando errado aqui, sabe? Então, o que que tá acontecendo? E aí a gente começou a perceber que a ciência mostrou que qualquer carência nutricional ou qualquer excesso que você tem nesse período dos mil dias vai ter repercussão na saúde desse indivíduo por toda a vida. E aquilo que acontece na gestação vai ter repercussões por até três gerações. Por quê? Olha como é grave, como é sério isso. Não é? É impactante. Isso não sou eu que tô falando. Isso é ciência. As maiores revistas já publicaram isso com artigos muito bem documentados. Porque assim, ó. O espermatozoide entrou, fecundou. Ele começa a ser gerado, essa primeira célula. E aí, essa célula, esse ambiente que ele que tem no útero dessa mãe, ele reflete o estado nutricional materno. E o gameta materno... Sempre materno. A questão paterna, nesse caso, não influencia tanto. A partir da fecundação é a questão materna. Mas até a fecundação é o espermatozoide. Então, 72 dias que é o tempo de vida que esse espermatozoide, ele é fabricado, vamos dizer assim, é tudo que acontece na vida inteira desse homem vai ter reflexo no DNA do espermatozoide dele. Então, ele traz a vida dele na fecundação. A partir dali, esse bebê vai estar dentro desse corpo da mãe. Então, é o estilo de vida dela com impacto direto. É muito forte isso. Por quê? Vamos dizer que essa mãe tem carência nutricional porque ela só come porcaria. Ou porque ela teve uma malformação, alguma coisa ali no cordão. Ou porque ela é fumante, por exemplo, e passa menos nutrientes para o bebê. Por uma série de motivos. Vamos dizer que essa mãe tem uma carência. Esse corpo desse bebê que está em formação ali, na verdade, o DNA desse bebê, ele entende que o ambiente é hostil. Ele não está preparado para essa carência. Então, ele começa a fazer modificações epigenéticas para poder se adaptar. Por isso que passa por pelo menos três gerações. Porque ele entende assim, se o meu DNA precisou se adaptar, ele não estava preparado para isso, eu já vou transmitir isso para os meus descendentes. Porque daí eles não vão ter esse sofrimento que eu tive. Entendi. Popularmente é mais ou menos falando isso. E aí, como aumentou muito, muitas doenças. Eu tenho crianças com 7, 8 anos no consultório, com síndrome metabólica, com gordura no fígado, com diabetes já tipo 2. Como é que pode as crianças desenvolverem isso tão cedo? Então, é por esse histórico alimentar dos pais e das outras gerações. Exatamente. Nós costumamos falar que a gente é fruto daquilo que a nossa avó, a nossa bisavó comeu. É a tal carga genética. Por isso que todo mundo pergunta. Você tem alguma doença genética? Algum parente seu tem diabetes e tudo mais? Por conta dessa alimentação que vem lá de trás, né? É, porque tem a parte genética, que é isso aí que todo mundo pergunta, mas existe a parte epigenética. Então, o seu DNA, ele vem de resultado da fusão da mãe e do pai. Isso não muda. Você vai ter sempre essa sequência aí nesse DNA. Só que o seu estilo de vida vai colocando radicais nesse DNA de forma que ele vai se expressar de uma forma diferente. É por isso que a gente tem hoje crianças com doenças que antigamente só se manifestavam lá nos 70, 70, 80 anos, por exemplo. A gente tem muitas coisas pra falar sobre esse assunto, né? Porque ele não é só a alimentação. Ah, você vai comer arroz, você vai comer... Não é só isso. É muito mais do que isso, né? Como ela falou, às vezes quando os pais têm uma qualidade de vida, é diferente. É um estilo de vida que eles levam e eles aplicam pros fins. Como eu disse no início, eu tenho filhos em três gerações completamente diferentes. E eu apliquei coisas diferentes pros três. Porque eram coisas que eu acreditava naquele momento, né? E eu vejo o Arthur com muito mais qualidade alimentar do que a Suzana, principalmente. Enfim, eu não tinha o hábito, por exemplo, dos verdes, das fibras. A gente não tinha esse hábito de todas as refeições ter verduras, legumes, sabe? A tal refeição colorida, sabe? Que é até divertida. As crianças até se divertem quando a gente fala que tem que ter tantas cores. Eles começam a contar as cores. E eles já olham e falam, não tem cor aqui. Porque eles são bem certinhos. Aprendem. São treinados a isso. A gente é que erra. A gente é que vicia pra coisa errada. Mas se a gente começar a adotriná-los certinho, eles vão certinhos. O Arthur adora frutas, adora andar aqui pela rua, pegar as frutas das árvores. A gente tem umas plantações, ele vai lá, ele adora. O natural já ouvi, quando olha, ai, que longe. Eu sei que é culpa minha. É, é uma somatória de coisas. Você sabe que muito do que eles gostam é reflexo daquilo que a mãe comia na gestação. Por quê? Porque o bebê engole o líquido amniótico. Tem muita gente que não sabe disso. Mas por volta ali de vinte e poucas semanas, ele engole esse líquido. São dois parâmetros. Dezesseis e vinte e quatro semanas. Ele começa a engolir o líquido amniótico. E ele começa a sentir o cheiro do líquido. Que tem cheiro relacionado àquilo que a mãe come. Por isso que o filho do japonês gosta de comer o que o japonês come. Por isso que o filho do indiano come. Isso é cultural. Isso é evolutivo. É para a evolução da espécie. Senão a criança não reconheceria. É incrível, né? É muito interessante. É muito interessante. Então, assim, eu falo, eu brinco com as mães. Ah, mas o filho não comeu de ló. Mas você comeu? Então, a gente tem alguns momentos ouros aí. Primeiro que ela come na gestação. Porque, além de todos os nutrientes, vai desenvolver o hábito. Vai fazer a vida das crianças. Vai. Na introdução, vai limitar principalmente. Depois, o aleitamento materno. Porque se essa mãe amamenta. A gente espera que ela amamente. Porque a criança que é exposta ao sabor do leite materno. O leite materno, ele varia de sabor. De acordo com o que a mãe come. De acordo com o estresse. Com o período do dia. Ele varia de composição. Então, o bebê que é exposto. Por exemplo, o bebê da fórmula. Que sempre é aquele mesmo sabor. Ele não teve essa variação de sabor. Então, o bebê do aleitamento. Ele é exposto a essa variação maior. Então, o aleitamento. Além de todos os benefícios. Em termos de hábito alimentar. Ele ajuda muito também. Depois, vem a introdução alimentar. Porque aí, tudo a gente está nesse mil dias. Depois, é o crivo de um ano. Rapidinho. Tem muitas perguntas sobre aleitamento materno. Tem muita gente falando sobre isso. Tem muita gente falando sobre a alimentação durante o leite. Se realmente a questão das cólicas nas crianças. Estão relacionadas ao leite materno. A alimentação da mãe, no caso. Se isso está relacionado mesmo. Já posso responder essa? Quer que eu responda sobre isso? Vai, vai. Então, eu acho que a questão da cólica. É uma certeza que a gente não tem. Então, o que a gente sabe da cólica hoje? Primeiro. Existe uma imaturidade desse intestino. Quando o bebê nasce. Até por volta dos três meses. A gente chama de esterogestação. A gente diz assim. Que a mulher, teoricamente. Era para ela ficar com o bebê um ano na barriga. Mas a gente não tem estrutura para isso. Então, depois que ele nasce. Ele leva ainda uns três meses para terminar o amadurecimento. O amadurecimento do ser humano. Como também de muitos animais. É céfalo caudal. Então, sempre a maturação. É sempre por isso que ele vai sustentar primeiro o pescocinho. Para depois o tronco. Para depois sentar. Então, esse intestino que está mais embaixo. Ele também demora mais a amadurecer. Então, existe uma tendência que essa criança tenha uma sensibilidade maior ao intestino. A cólica, Kelly. O que a gente sabe hoje. Você já deve ter ouvido falar nisso. Você adora estudar essas coisas de saúde. Enfim. A gente sabe que a gente tem. A gente carrega trilhões de bactérias no organismo. Que a gente chama de microbioma. Para as pessoas entenderem. É o que antigamente se falava em flora intestinal. A gente tem três vezes mais micro-organismos do que célula humana. Então, esses micro-organismos. Eles têm a memória genética deles também. Eles têm o DNA deles também. Então, a gente é uma soma desses micro-organismos que a gente carrega. Então, quando eu penso em cólica. Eu entendo que uma mulher que tem uma gestação saudável. Uma mulher que se prepara para esse parto normal e se acontecer. Ou, pelo menos, que esse bebê tenha entrado em trabalho de parto. Claro que pode ter uma intercorrência. Mas o parto natural também ajuda nesse processo. Esse bebê que vai direto para o colo da mãe. Porque ele vai ser colonizado com as bactérias da mãe. É tão interessante isso. As bactérias vaginais, elas são importantes do canal vaginal. Super! Não só as vaginais, como desde a nossa boca. O certo é na gestação, quando a gente se prepara para engravidar, inclusive. A gente é o dentista, antes que você tiver um foco infeccioso. Já altera o microbioma do bebê. Até pouco tempo atrás, a gente achava que o bebê nascia sério. Hoje, a gente sabe que não é. Ele já começa a ser colonizado pelas bactérias da mãe. Por isso que é importante ela ter saúde. Por isso que é importante ela comer comida de verdade. Ela estar suplementada adequadamente. Ela evitar ao máximo as porcarias. Porque tudo isso, se você come um monte de porcaria. Um monte de açúcar e um monte de porcaria. Você está nutrindo quem? As bactérias ruins. Que você queria que morressem. E as boas que precisam de uma alimentação saudável. Da fibra, de comida de verdade. Elas vão ficando, vão perdendo esse jogo. Então, o que a gente sabe hoje? Que tudo é para chegar na cólica. Porque o que a gente sabe é que esse microbioma tem relação com a cólica. Então, quanto mais saudável essa gestação. Quanto mais saudável o parto e tudo. Melhor essa questão da cólica. Mas, Kelly, não dá para a gente dizer assim. Que não influencia. Porque tudo que a mãe come, influencia no bebê. Por exemplo, uma coisa que eu vejo muito no meu consultório. Eu via isso na amamentação. Enquanto eu estava amamentando. Eu amamentei os três, né? Uns mais que outros por vontade própria. E por conta do meu trabalho também, né? O Vitor, eu conseguia amamentar até cinco, seis meses. O do meio, né? Porque eu precisava trabalhar. E sentia que eu e ele sofriamos muito quando eu viajava. Eu deixava o leite. Mas eu sofria por conta do seio. Ele sofria com a minha ausência. Então, a gente precisou resolver isso. Da melhor forma. Suzana foi a beneficiada do negócio, né? Eu era mais disponível. É, primeiro. Então, ela mamou quase dois anos. Direto. Que ótimo. Mesmo que no final ela só chupetasse o meu peito. Aham. Mas aquilo foi muito gostoso pra nós as duas, né? O Arthur, ele parou em sete meses. Lembra que eu até falei com você? Aham. Lembro. Algumas questões e tal. Mas assim, eu acho que os três mamaram bem. E eu sentia que a minha alimentação mudava às vezes a... A reação dele. A qualidade do sono. Por exemplo. Um monte de coisa. Só que eu vi, o Arthur, eu tinha uma vida muito mais saudável. E eu me alimentava muito melhor. Então, isso pra ele foi muito mais positivo. A Suzana, por exemplo, sofreu muito de cólica. Uhum. E a gente... Eu não tinha uma alimentação tão boa na gestação da Suzana. Não tinha nem conhecimento. Vários alimentos que eu não consumia. Porque eu não queria. Então, é muito impressionante como isso vai realmente influenciando. É. Eu costumo falar pra gente assim. De regra. Você não tem que ter aquela coisa. Não pode isso. Não pode aquilo. É alimentação saudável. Variada. É muito importante que ela e a mãe que amamenta comer coisas diferentes todos os dias. Ela não pode escolher um alimento saudável. Ela adora ovo. Ovo é super saudável. Vou comer cinco ovos em um dia. Pra uma mãe que amamenta não dá. Então, você tem que comer de tudo um pouco. E observar os sinais da criança. Então, a princípio, não tem uma dieta do tipo. Faz essa dieta que você vai beber não ter cólica. Porque eu recebo no consultório e mãe comendo arroz, frango e batata. Porque tudo ela tira por causa da cólica. Então, aí são várias coisas. Primeiro, avaliar se é cólica ou se esse bebê não desenvolveu um quadro de alergia à proteína do leite, por exemplo. Então, é uma coisa que a gente tem que avaliar. Agora, o que eu ia falar que eu atendi ontem até uma paciente que eu achei bem interessante. É isso. Por exemplo, hoje a gente tem um outro lado. Por exemplo, tem umas que são super saudáveis e comem fibra demais. Muito alho, muita cebola. Às vezes, suplementa com mix de fibras prebióticas. E essas fibras, elas causam uma fermentação. Então, às vezes... O que, na verdade, são saudáveis. Mas, às vezes, a mãe não sente porque o intestino dela está adaptado. Mas o bebê que está sendo amamentado e que está nesse período do intestino mais imaturo, ele pode sentir. Então, assim, é não exagerar em nada. É ter uma alimentação saudável. Eu acho que não custa. Se a mãe percebe que quando ela come determinado alimento, ele tem mais sintomas, dela reavaliar e seguir mais pontualmente esse alimento e testar. Mas não tem uma regra geral. Agora, você sabe que até o estresse faz isso também. Eu acho que é o momento exato para a gente, de fato, mudar uma alimentação na nossa vida. Porque, desde o momento que a gente engravida, a gente entende que a gente tem responsabilidade sobre aquele ser e a gente é capaz de deixar de lado várias coisas por conta do nosso bebê. Então, eu acho que é um momento certo. De repente, é aquela chavinha que a gente espera virar, sabe? Rodar a chavinha. No pré-gestação, como você falou, para preparar o corpo para o neném. Se alojar ali e, enfim, evoluir dentro do nosso corpo. Tem muita gente perguntando sobre o término da amamentação. Qual é o momento certo para você desmamar? É. Essa pergunta é polêmica. É polêmica. Mas, como você não liga, vamos falar. Super polêmico. Na verdade, não tem tempo certo. O que é o ideal? O ideal é esse bebê ser amamentado exclusivamente até os seis meses. A partir de seis meses até um ano, ele começa a introdução alimentar que complementa a amamentação. Fez um ano, esse processo se inverte. Ele come mais. Ele vai ficando mais independente. E o aleitamento complementa. E a recomendação mundial é até dois anos ou mais. Isso é o ideal. Agora, na vida real, Kelly, a gente luta muito por isso. O nutricionista maternizantil ajuda muito a mãe. O que acontece? A mãe, a gente acha que a mãe é igual um outro mamífero que vai na fariu e começa a amamentar. E não é verdade. A gente é mãe, a gente é mulher. A gente sabe que não é assim. Passa tudo pelas nossas emoções no córtex pré-frontal. Então, se você está chateado com o marido, se você está na pandemia, se o seu marido perdeu o emprego, se você está sofrendo. Isso tudo vai influenciar, inclusive, na amamentação. Então, cada mulher vai ter a sua realidade. A gente costuma dizer que a amamentação tem que ser boa para os dois. E que só esses dois vão saber o momento de tirar. Então, o ideal seria que o bebê sinalizasse o momento que ele não quer mais. Então, isso seria capa de revista. Mas eu não posso obrigar uma mãe, uma criança de um ano e pouco, de dois. Você tem que amamentar, como eu vejo às vezes até algumas pessoas fazerem um bullying com essa mãe. Porque ela tem que estar bem. Tem que ser feliz e maravilhoso para os dois. Não pode ser um sofrimento. Porque isso é uma vida que é muito importante da relação dos pais, do marido. Casamento. O casamento, o trabalho. Isso traz muita felicidade para a gente. É muito importante para que a gente seja mãe no nosso momento mais pleno da vida. Exatamente. E você sabe que o Arthur, ele que quis parar de mamar. E eu fiquei muito triste com isso. Eu sofri muito. Eu lembro. É, eu sempre vi o Arthur como, assim, provavelmente o meu último filho. E eu queria aproveitar tudo ao máximo, né? Ao máximo. Fala até o último minuto do segundo tempo. Vou deixar mamar até o último minuto do segundo tempo. É, eu lembro. E eu fiquei muito triste com isso. Foi muito chato. Eu tenho que introduzir uma fórmula porque ele se irritava com o meu peito. Você acha que, de repente, pela introdução alimentar, as crianças perdem esse interesse? Por que que isso acontece? Na verdade, a gente nunca vai ter essa resposta. Cada criança é uma. Eu não me lembro, por exemplo, se nesse momento, por algum motivo, entrou também uma mamadeira, por exemplo. Porque, às vezes, isso acontece. Então, às vezes, a mãe... Isso é mais comum de acontecer. Isso é mais comum de acontecer quando essa introdução da mamadeira e da chupeta corre no início. Porque ele faz confusão de bico. E ele pode ser uma criança que é mais comilona e perceber o que vem mais naquela mamadeira. E esse peito, esse esforço, essa demora que ele tem que fazer, começou a ficar pesada pra ele. Então, pode acontecer isso. Não é comum o bebê, por causa da introdução alimentar, parar de comer. Mas a gente tem bebês que, da noite pro dia, pararam de comer. E, às vezes, a gente não sabe o que foi. Não consegue descobrir o que aconteceu com ele. Então, não é uma regra. Pelo contrário, a tendência é que, mesmo na introdução alimentar, ele vai comendo, comendo, porque ele ama e comer e mamar. E, pelo contrário, até. Tem amigas que é difícil. Ela mama a fórmula, mama a peito e come. Eu fico, gente, o meu não quis. Mas o Arthur nunca foi comilão, né? É. De volume. Isso é muito individual também. Tem bebê que, desde que nasce, ele é mais comilão. E tem bebê que não. Isso é da pessoa. E não é nenhum problema aí. Esses bebês que não são comilões, né? Vamos lá. Agora, a gente já entrou numa fase de alimentação mesmo. Eu que só tive filho comilão, quero que ele coma grandes quantidades. E, às vezes, ele não quer grandes quantidades. Como saber exatamente a quantidade que vai satisfazer, principalmente, que vai suprir nutricionalmente a criança? Ótima pergunta. Todo bebê nasce com a capacidade fisiológica de regular o apetite. Então, esse feedback, por exemplo, se você tiver um bebê que mama no peito e você quer amamentar mais, mas ele já está satisfeito. Ele não vai mamar. Você não consegue abrir a boca dele e pôr ele no peito porque, se ele estiver satisfeito, é uma capacidade fisiológica de regulação da fome. Isso é cerebral. Todo mundo deveria manter isso ao longo da vida. O que acontece é que, às vezes, o bebê vai crescendo, principalmente depois de um ano, porque eu não sei se você reparou isso no Arthur. Depois de um ano, ele diminui muito o apetite. Por quê? Porque ele triplica de peso no primeiro ano, ele dobra de comprimento no primeiro ano. No segundo, isso não vai acontecer. No segundo, ele vai ganhar dois, três quilinhos num ano. Ele não vai mais dobrar de comprimento. Então, nesse segundo ano, que é de um a dois, ele tem menos fome. Só que a família fica louca. Porque ela fala, como que pode esse bebê de um ano e três comer menos do que quando ele tinha sete meses? É. Só que isso é fisiológico, Kelly. E aí, é a hora que a família começa a perder o jogo. Por quê? Aí, às vezes, tem um avô, uma avó desesperada, uma tia, uma babá. Aí, tem aquele biscoitinho doce, sabe? Aquele que é super comum, que todo mundo adora dar. O outro do potinho. Por quê? Ah, melhor comer isso porque o menino não come mais nada. É. E ele já tem menos apetite. Daí, você começa a enfiar isso aí. Então, aí, ele vai reduzir menos. Coisas, elas viciam, não é verdade? Viciam porque tem açúcar. Não é o momento de introduzir. E uma outra coisa. Se ele fica saciado com pouca coisa, você der dois, três biscoitinhos doces, ele não vai almoçar. E aí, tem um outro lado também. Daquela mãe ou da família que mesmo que não introduz isso. Mas que a família faz aquele prato grande, né? Um bebê de um ano e pouco não vai comer igual um adulto. Ele vai comer 250 gramas, um pouquinho mais, talvez. Depende de cada um. Mas o que acontece? A família começa aquela pressão, sabe? Mais uma colherada. Raspa esse prato. Você lembra que antigamente? Não sei você. Meu pai amassou do arroz pra eu comer tudo e raspar o meu prato. Isso é horrível. Tem família, tem criança, tem adulto que tem a memória do chinelo em cima da mesa na nossa época. Eu não tive chinelo, mas era a mãozinha do meu pai. Então, sabe o que acontece? A criança, por essa opressão, ela começa a comer um pouquinho mais. Ela vai um pouquinho mais. Ela vai um pouquinho mais. Aí o cérebro dela começa a perder essa capacidade de entender o quanto de fato ela precisa pra ela poder ficar satisfeita. E esse pouquinho mais cursa lá na frente com essa perda da capacidade de autorregulação da fome e com esse capite de essas crianças que vão chegar no meu consultório depois querendo dar um limite pra criança comer. Então, a gente tem que respeitar isso. A gente tem que entender que depois de um ano, e sempre, a qualidade é mais importante que a quantidade. E não tem que raspar o prato. Os meus pais vivem comigo, né? E a gente vive, às vezes, um dileminha nesse sentido. Porque o prato do Arthur, eu nunca boto só, tipo, sei lá, um arroz integral, porque ele gosta de coisas integrais. Ele tem esse hábito já, né? Então, um arroz integral e uma proteíninha, enfim, um franguinho, ou seja, não é só isso. Então, eu faço o colorido. Porque eu falo que os super-heróis comem colorido. Então, assim, temos que ter... Super-didático. É. Temos que ter as cores dos super-heróis. Igual ao suco do Hulk, que é o suco verde. Ele adora o suco do Hulk. Porque ele bebe, ele gosta. Então, assim, eu boto a cenourinha, eu boto uma abobrinha, faço um refogadinho de leguminhos e tal. Feijão, que ele ama feijão. Aliás, ele é o apaixonado. Eu fico até com medo de só querer comer daqui pra frente com feijão. Porque, às vezes, ele pede. Ele adora. E o feijão, por exemplo, a gente faz com abóbora. A gente bota alguns legumes também. A gente usa os salgados. A gente não tem esse hábito mesmo, até pra nossa alimentação. Então, ele se alimenta bem. Só que, às vezes, ele não quer comer. Então, come cinco colheradas daquilo ali. Eu digo, ah, tá bom. Ele fala assim, mamãe, não quero mais. Eu respeito isso. Ah, tá bem. Meu pai. Eu não vou comer nada. Eu não vou comer nada. Eu não vou comer nada. Só que... Tá, não vai pegar o chinelo, não, hein. Pelo amor de Deus. Ainda bem que é avô. O avô não tem coragem de bater. Não tem. Toque, mas eu apanhei. Só que se... Eu acho exatamente o que você falou. Acho que se ele tá se alimentando corretamente, se ali dentro do pratinho dele tem todos os nutrientes, se ele comeu cinco colheres, foi cinco colheres de coisinhas boas. Melhor do que outro dia, por exemplo, a minha mãe veio. Ai, Terell. Minha mãe me chama de Terell. Ele não comeu nada de manhã. Aí peguei dois biscoitinhos. É. Falei, mãe. Eu queria que você tivesse dado um leite pra ele. Já atrapalhou o almoço. Já tirou a chance dele ir pro bom almoço. É isso. Quer dizer, podia ter dado uma frutinha, uma coisinha pra esperar um pouquinho. Então, assim, são hábitos que a gente tem tão errados e que é tão fácil de substituir. E nem é caro, como as pessoas acham que é caro. É. Não. E outra coisa. A criança tem que entender o que é o hábito alimentar da família. A nossa família, assim, a gente toma um bom café da manhã e vai direto pro almoço, dependendo da hora. Agora na quarentena, né? Todo mundo tá até, às vezes, indo um pouquinho mais tarde. Ou então a tarde é esse lanche. Não, não foi esse lanche. Então tem a fruta. Não, não tem a fruta. Então a gente não tem. Não tem biscoitinho. Essa opção, na verdade, o ideal é a gente não ter em casa. Por quê? Porque não tem. É aquilo ali. Ah, então tudo bem, André. Não comeu à tarde. Adianta um pouquinho o jantar. Ele é pequeno, a criança menorzinha. Adianta um pouquinho esse jantar. Vamos fazer um omelete. No meu Instagram tem um monte de receita legal. As mães adoram. Receitinha de cookie, receitinha de bolinho. Tudo, né? Eu fiz um cookie outro dia. Eu até separei pra ser capa desse vídeo, porque ele vai pro IGTV. Você fez um cookie de amêndoa? É uma delícia. É muito bom. E tudo receita fácil de fazer, na verdade. Então eu acho até que fica essa dica pra quarentena. É uma coisa... Eu falo que assim, a gente tá passando um momento tão difícil na vida, mas que não tá sendo só negativo. Porque tudo na vida tem um lado positivo. E a quantidade de mães que eu tenho visto, assim, mães que nunca foram pra cozinha com o filho, porque são super executivas, porque trabalham muito, porque é uma vida muito estressante. No consultório de São Paulo acontece muito. E agora as suas mães estão podendo ir pra cozinha com os filhos. Pega a receitinha lá no meu Instagram. Tem cursinho online de lancheira que eu tenho, que é super fácil, super acessível. Faz junto. Essas coisinhas de lancheirinha eu amo. Amo, amo. Eu sigo vários Instagrams pra me ajudar. Porque eu saio muito com a Arthur e levo o lanchinho dele. Eu não tenho a hora. Já carrega. Eu não compro nada pra ele. Ele não come na rua. Eu acho que ele nunca comeu direito na rua. E sabe que é uma coisa legal? Que você pode congelar, por exemplo. A maioria das receitinhas, você pode congelar por dois meses, por três meses. Pode congelar. Pode. Pode congelar. Os bolinhos fortinhos de liquidificador, bolinho. Eu gosto muito nessa idade do Arthur de usar assim, ó, bolinho de frango com cenoura e abobrinha. Eu fiz com meu filho esse dia. Isso foi refeição. É, é um lanche super saudável. Então aquela criança que tá mais seletiva esse ano e pouco que um monte de mãe perguntou sobre seletividade, a criança às vezes não vai pegar uma carne pra comer ou tá seletiva com o ovo. Leve essa criança pra cozinha. Põe ela pra enrolar esses bolinhos. Coloca no prato junto com arrozinho e feijão. Vamos comer o bolinho do super herói e tal. Vamos comer. Isso faz parte. É lúdico. A criança vive. E quando ela faz, Kelly, ela quer provar. Ela quer. Dica, sabe o que é super legal? Quando a criança é seletiva mesmo, falando nisso eu lembrei. É você não falar assim, quer provar? Você não tem que pensar se quer provar. Faz junto com ela. Aí depois no final ficou pronto, assou. Que cheiro que tem isso? Aí ele vai cheirar. Nossa, que delícia. Aí você morde. Fala, que sabor você sentiu quando você mordeu? Você já tá induzindo que ela vai morder. Mesmo aquela criança que é resistente a experimentar. Porque se você pegar uma criança de 3 aninhos que não experimenta nada, 3, 4, você pergunta, quer experimentar? Ela não vai experimentar. Ela vai dizer que não vai. Exatamente. Você perguntar a ela, o que você quer de lanche? Ora, o que ela quer de lanche? Ela quer no ar. Né? Eu acho que eu faço sempre assim. Eu dou duas opçõezinhas que eu tenho. Olha, a gente pode comer isso. Qual que você quer? A única coisa que eu deixo ele escolher é o que ele vai beber. Porque ele parou de beber água. Porque ele bebia só água nas refeições. Que era o que eu queria que ele ficasse bebendo. Aí ele parou de beber água e começa a beber... Ele gosta de beber chá. Chá também não tá ruim, né? Chá gelado. Ele toma chá? Toma. Ele adora chá. Então, assim, ele gosta de chá. Às vezes ele pede o chá da mamãe, que ele gosta de chá verde. Tem algum problema a criança tomar chá verde? Então, aí vai depender de como você faz. Por exemplo, por causa da cafeína. Porque o chá verde, o chá branco, o chá preto, né? Ele vem da erva que tem cafeína. Cafeína. Então, vai depender do tempo de coxão, qual que você usa. Mas, assim, se ele usar, tem que ter... Porque a gente fica segurando essa questão da cafeína. Porque ela é um estimulante. Ele tá com quantos anos agora? Três. Quase quatro. Ele faz em fevereiro, né? É, ele tá com três anos. Então, assim, na verdade, a gente tem que limitar esse uso por conta da cafeína. Ele gosta de café. É, então. Aí tem mais uma fonte, tá vendo? Então, quando tem uma coisa, não tem outra. E tem que ser muito em pouca quantidade, né? É, o ideal é que fosse a menor quantidade possível. Você pode usar chá de fruta. Você pode usar outras opções pra ele. E ele gosta de chá, ele adora. Só que eu queria que ele ficasse bebendo água. Mas quando tem muita gente dentro de casa, não é só a sua oferta, né? E aí tem o irmão que vai oferecer isso, que vai dar... Alguma coisa eu tenho... Eu fico muito feliz. Ele não gosta e nem quer experimentar refrigerante. Ele não quer. Ele tem horror àquelas bolhas de gás. E é muito engraçado quando ele diz eu não quero se tem gás. Eu sou muito pequeno, isso não é saudável. É muito engraçado. Eu sou muito pequena, é muito boa, né? Eu não bebo refrigerante. Então, ele vê e ele fala mas você não bebe refrigerante? Eu odeio, acho que faz mal, né? Nada saudável, acho horrível. E ele faz exatamente igual. E os meus outros filhos bebem refrigerante, né? Então, assim, tem até gente perguntando aqui sobre a criança que bebe refrigerante. Eu acho que não deveria nem dar. Não deveria nem existir refrigerante. É, a casa não deveria ter refrigerante. A verdade é essa. Você sabe que a gente considera o refrigerante até um anti-alimento. Porque além dele não ter nada de nutritivo ele ainda tem algumas substâncias que podem competir com alguns nutrientes. Então, o ácido fosfórico, por exemplo pode competir com cálcio. Tem trabalhos mostrando o excesso de refrigerante a base de cola com uma propensão maior osteoporosa, osteopenia. Inclusive na gestação é um problema porque no último trimestre quando você está depositando cálcio nos ossos do bebê essa mulher que toma refrigerante a base de cola tem uma tendência depois de estar menos. Então, tem... O ideal é que a gente não consumisse. É aquilo que você falou. Cada família tem a sua realidade. Mas o ideal é que a gente não consumisse. E essa questão do líquido que você falou o que a gente ensina para as mães hoje? Então, assim, ó. Fez a introdução alimentar. Dá uma segurada. Deixa essa água para daí uns 20 minutinhos depois que ele fez essa refeição. Não, não durante. E aí você vai conversando com a criança e você vai acostumando a criança assim. Uma dica que é super legal que às vezes o que acontece? Às vezes está na hora da refeição a criança chegou da escola, enfim, ou estava brincando e não bebeu água antes. Então, na refeição ela já está com sede. Então, se a mãe percebe que toda refeição já vai com sede porque aí vira um problema. Se ele beber muita água além de tudo, ele vai comer menos. Enche. Se for suco, pior ainda porque isso vai acontecer. Então, meia hora antes da refeição você manda ele beber água. Você dá água para ele meia hora, quarenta minutinhos. Porque daí ele vai estar bem hidratado e não vai ficar pedindo o tempo todo na refeição. E se a criança já toma? Porque tem um monte de mãe que talvez já dá água como você falou. Começa a diminuir um pouquinho a criança vai crescendo com o binófilo. Nós vamos tomar água agora. Aí na hora da comidinha não tem água. Depois da comidinha pode vir a água. E aí tem algumas crianças que tomam tudo. Eu não tenho muito hábito de beber muito. Eu coloco, né? Mas ele pede porque ele acha divertido pedia os chás. E suco de limão porque adora suco de limão. Adoro suco de limão. E você devia tomar muito também. Eu tomava. Sempre tomei muito suco de limão. E café. Sempre bebi café. Só que eu tomava uma xícarazinha por dia na gestação. Porque me diminuíram muito e diziam para mim que não era bom tomar o descafeinado. Que era preferível eu tomar uma menor quantidade do café mesmo do que usar o descafeinado por conta da xícara. Exatamente. Porque depende do processamento. De como é feito para tirar a cafeína. Então muitas vezes é um processo químico que vai adicionar um monte de porcaria aí. Mas o ideal na gravidez é quanto menos café. O ideal é não tomar. Mas às vezes a gente tem uma grada que tem chaqueca se não toma. E aí o que eu ensino para as grávidas? Aproveitar que deve ser grada aí. A gente faz esse café o mais ralinho possível. Porque aí você tomou mas você não está tomando um café preto muito forte. Uma dica que é muito prática é fazer esse café no quadrozinho de pano, Kelly. Não sei se você deve estar acompanhando aí. É uma delícia. Além de ser uma delícia porque lembra a gente de antigamente na roça e tudo. Você não tem contato com o plástico. Porque você deve ter visto no meu livro mais recente eu falo a epidemia do plástico a questão do bisfenol A a variação da temperatura. Então o ideal é você fazer daquele... É aquilo. Quanto mais a gente voltar para o que os nossos avós faziam de uma certa forma é melhor. E tomar a menor quantidade possível. Tanto na gestação quanto na amamentação. Que é isso que você tentou fazer. Sim, eu tentei fazer. É porque eu tenho realmente o hábito. Eu sou... Eu adoro. Eu me sinto mal quando eu não bebo. É engraçado isso, né? Não sei porque... É. Sempre esteve ligado na minha vida e eu não... Foi uma... Eu abri mão de tantas coisas nas gestações da minha vida. Porque assim, na gestação da Suzana eu fumava antes. Eu parei de fumar para a gestação. Não fumei na gestação. Não fumei na amamentação. E aí depois entre a Suzana e o Vitor eu voltei a fumar de novo. Ai, que ódio. Na gestação do Vitor eu parei e aí nunca mais voltei. Graças a Deus. Graças a Deus. Foi a pior fase da minha vida. Foi horrível. Eu tinha tanta vergonha. Era um hábito tão ridículo que eu nunca falei para ninguém. Olha quanto tempo eu levei. Meu filho tem 15 anos para poder dizer tranquilamente que eu já fumei. Sim, que você venceu isso. Inspirar outras mães a fazerem o mesmo, né? É, exatamente. Então assim, foi possível para mim. Hoje em dia eu acho que muito menos mulheres usam o tabaco, né? Eu acho que isso já ficou muito lá para trás. Acho que todo mundo vem vendo como ele é prejudicial à saúde e não querem entrar nessa, né? Aham. Mas enfim. E assim, a gente consegue largar algumas coisas. Eu larguei um monte de coisa. Aqui é mesmo que eu alimentar dos adoçantes que eu não podia usar os adoçantes que eu estava habituada. Inclusive, se a gente não pode usar o açúcar, qual seria o melhor adoçante nesse momento? É. Então, se a gente for falar para a criança o que é o ideal. Então até esses dois anos a gente não dá açúcar de forma nenhuma. Então você está lá e vai fazer para ele um bolinho e ele tem um ano e pouco. A gente usa uma fruta seca, a gente usa banana como base, uma tâmara, um damasco, um pouquinho de pastas. A gente vai usando em pequena quantidade. Porque a gente tem que lembrar que essa criança não é a gente que é acostumada a comer o doce com calda. Ele não é acostumado. Eles nem exigem tanta doçura assim. Não, não. Eu tenho um monte de pacientes que tomam suco de maracujá, de limão, tudo sem açúcar. É a fruta batida. Tá a fruta batida, às vezes. Exatamente. Por quê? Porque eles foram treinados para isso. Por isso que esses mil dias também são tão importantes. Porque é um treinamento do paladar que a gente faz. Porque a gente vai colher frutos disso a vida toda. Então, quando a gente usa para a criança uma forma de adoçar, hoje a gente usa assim. A dica é super prática. Para cada uma xícara de açúcar numa receita, se você colocar meia xícara de fruta seca triturada, você tem aproximadamente esse mesmo paladar. Para uma xícara de açúcar, meia de fruta seca triturada. Vou usar para mim isso. Você pode usar para você. Você pode usar para a família. Porque você faz um bolinho super saudável, é uma delícia. Não precisa adicionar açúcar. Então, a gente vai deixando esse açúcar. O bolo de banana com passas não leva açúcar. Pois é, exatamente. Então, aí, por exemplo, eu tenho uma receitinha de waffle que está sempre também no meu feed, no cursinho de lancheiro saudável também tem. Nessa receita, se você fizer a receita e colocar uma banana na massa, você não vai adoçar com nada. Sim. Mas você pode picar uma tâmara. Então, assim, o adoçante, eu brinco assim, grávida e criança. Pode usar adoçante? Pode, mas não deve. Tá. Se houver uma necessidade, uma grávida com diabetes é sensacional. A gente tenta tirar o máximo até o adoçante. Na verdade, é um treinamento. Eu estava falando isso com uma paciente hoje. O nosso hábito alimentar é um treinamento. Quantas coisas, você mesmo falou, do mesmo jeito que você parou de fumar, deixou de comer um monte de coisa. Com certeza você comia açúcar e um monte de coisa. E hoje você fala, nossa, o próprio café. Café. Eu lembro que eu, antigamente, colocava açúcar no café. Hoje, se você tiver açúcar, não era café com açúcar. A gente treina a língua e expõe os alimentos. Então, no primeiro dia, a mesma coisa, a dica para a criança que não come. Então, no primeiro dia, ela vai fazer cara feia. No segundo dia, terceiro, quarto, quinto. Então, dependendo da idade, você vai ensinando isso para a criança. Por exemplo, o Vitor. Ele tem uma idade que você vai conversar com ele. Olha, você não quer colher saúde? É, mas assim, eles aprendem na escola. Agora que eu estou com sorte, que ele está querendo ficar fortão. Sarado. Foi o melhor momento para mudar a alimentação dele. Exatamente. Por exemplo, o meu filho mais velho, por exemplo, o sonho dele é ficar saradão, porque os irmãos, parte de pai, ficam super sarados e tal. E eu sempre falei para ele, olha o que seu irmão come. Porque é uma construção. Não é uma questão, é uma construção da vida. E isso é o que você vê, porque a parte muscular você vê. Mas e o que você não viu? E sabe o que é interessante? Porque eles estão estudando isso na escola. Eles estudam isso, biologia, que tudo. Então, ele começa a fazer sentido para ele. Então, você vai educando a criança. É a educação nutricional. Você vai educar, olha, todo mundo, isso é fato, Kelly, todo mundo vai pagar a conta daquilo que se alimentou. Nós vamos pagar a conta da nossa vida. Uma hora a conta chega. Tem gente que fica acima do peso, tem gente que não fica, mas vai ter outras doenças, vai ter outras consequências. A conta chega para todo mundo. E a criança tem que saber disso uma hora. Fica a dica para as mães que estão gravidinhas, ou para você que tem um bebê, ou para a criança que está começando a alimentação. É sempre possível mudar. Até quem já está em outra fase da vida. Olha, eu comecei a me alimentar melhor com 30 anos de idade. Sabe? Minha geladeira era frigobar e tadinho. Até aí. Olha isso. Então, uma mulher que viveu por 30 anos se alimentando super mal, não tinha o hábito de salada, nunca gostei de salada. Hoje, para mim, eu quero... Hoje você dá dica disso. É, eu gosto, eu tenho prazer. Prazer. Então, se eu conseguir mudar após os 30 anos de idade, você faz isso com o seu filho e não é uma bobeira, porque ele vai te agradecer no futuro, vai fazer diferente. Se os meus pais tivessem me introduzido isso na infância, eu não teria sofrido para conseguir chegar onde eu cheguei. Eu não precisaria ter passado por pesar 90 quilos três vezes na minha vida. Eu já pesei 90 quilos três vezes na minha vida. Então, quer dizer, isso é qualidade de vida. Eu talvez não tivesse uma hernia de disco, um problema hormonal, como eu tenho alguns problemas hormonais. Então, assim, a gente está fazendo, construindo um corpo para viver da melhor forma possível e ter longevidade, né? Que é o que a gente busca. E sem sofrimento. Porque, assim, o que eu percebo dessa geração de crianças que comem bem é que eles são felizes comendo bem, né? É isso que a gente quer. A gente quer ser feliz comendo e saudável. Eu tenho... Eu falo isso por exemplo. Tem famílias, é até legal essa dica para as mães. Ah, vamos fazer a... Tem gente que fala assim, faz a gaveta da felicidade. E aí põe o chocolate com essa gaveta e tal e abre uma vez por semana. Eu tenho a gaveta. Então, mas aí... Então, agora você vai aprender essa história dessa gaveta. O que eu acho, Kelly? O que é a minha opinião em relação a essa gaveta? Já vamos acabar com essa gaveta agora. Eu acho assim, por que dizer que isso é a gaveta da felicidade? É. Eu não sou hipócrita. Os meus filhos vão consumir. A gente come um sorvete no final de semana. Mas não existe uma devoção a esse momento. Os momentos... Nós tomamos café juntos, mesmo antes da quarentena. Agora a gente faz todas as refeições juntos. Mas mesmo antes da quarentena a gente priorizou isso. Então, eu ajustei os meus horários para quando eu estou em Vitória, a gente comer junto. Meu marido também é médico. Ajeitou a agenda dele para a gente poder fazer pelo menos duas refeições juntos. Assim, a gente é muito feliz comendo uma crepioca saudável de manhã. Comendo um bolinho caseiro que a gente fez à tarde. Comendo à noite um arrozinho, feijão, um ovinho frito. Sabe assim? A gente é feliz nesses momentos. Aí o sorvete vem no domingo um pouquinho depois do almoço. Vem. Mas eu não vou parar o mundo. Claro que você é feliz em todo momento. Mas o que eu acho que fica dessa história da gaveta é assim. É como se você tivesse feito um sacrifício a semana inteira comendo saudável. E neste momento a alegria vai vir. Sabe? Não, realmente... Será que não fica isso na memória dele? Isso serve muito. Realmente, até para a gente. Por exemplo, refrigerante como os meninos mais velhos bebem refrigerante tem o hábito eu só libero o refrigerante no fim de semana. Durante a semana não tem. É mais para ir cortando os hábitos, né? Diminuir, né? É, exatamente. Para diminuir o consumo. Então, assim, até para o Arthur não olhar o refrigerante com uma facilidade na cara dele, sabe? Porque essa coisa de você ver... Claro, o tempo inteiro disponível. Ele vai querer experimentar um dia. E talvez ele goste porque se a gente viciou é porque o negócio é bom. É. Entre aspas, né? É, saboroso. É, igual a qualquer outra droga. Ela deve te dar algum prazer incrível que você se vicia. O açúcar é altamente viciante. Você sabe que o negócio é ruim. Você usa e você se vicia. Poxa, eu vou ter cuidado com isso. Foi sempre como eu pensei em relação a qualquer tipo de droga. Então, eu não quero nem chegar perto porque eu não quero nem gostar do negócio desse para destruir a minha vida. Então, assim, mas eu nunca pensei nisso na questão alimentar. Eu nunca olhei o açúcar como isso. Hoje, eu vejo o açúcar dessa forma porque eu tive a experiência de usar açúcar durante muito tempo. Tive a experiência de não comer mais açúcar e voltar a comer só um pedacinho. Estrada a tua vida. O seu dia seguinte é um lixo. É horrível. Você sente o que não. O seu corpo sente. Você tem fome. Fora do comum. É. Tira a energia, né? Tira. Então, assim, eu tive essa experiência e eu não sou infeliz não comendo açúcar em alguns momentos. Entendeu? Mas eu também estou num exercício eterno porque eu comi até como todo mundo. Como todo mundo, exatamente. E essa questão dos docinhos e tal eu costumo fazer sempre muito no fim de semana mesmo para todo mundo. Durante a semana a vida segue normalzinha como se fosse a nossa rotina de trabalho, de vida, de escola. Uma rotina certa. Mesmo na quarentena. Mesmo na quarentena. Eu estou mantendo isso de segunda a sexta uma alimentação certinha, regradinha. Aí no fim de semana aí eles podem pedir um delivery se eles quiserem. Eles, sabe? Ou então a gente vem com refrigerante. De repente a gente faz já um churrasquinho. Já mudamos até o ambiente da alimentação. A gente já começa a ir lá para fora um pouquinho. Para fora. Sabe? Para se sentir, sei lá, um pouquinho diferente. Eu tenho mantido... E para o Arthur eu falei até no início da live que eu tenho feito com ele o seguinte. Eu preparo a comida da semana. Vamos supor. Congelo. Vamos lá. Congelo. Eu faço às vezes uma carninha moída com os legumes diferentes para eu estar sempre variando. Porque durante a semana às vezes eu não consigo variar. Ou às vezes não tenho... O que é isso, Nico? Que maluco! Ou às vezes não tenho esse hábito de variar. Então faço uma carninha, faço um peixinho e faço um franguinho. Vejo tudo preparado e congelo tudo bonitinho. Porque às vezes, por exemplo, quando a gente vai comer churrasco, o Arthur não come churrasco. Então eu já pego congeladinho e já boto. Isso. Já tem ali prático para ele. Isso, então, eu posso permanecer fazendo. Pode permanecer. É bom a gente dar essa dica para as mães porque, assim, você pode congelar porções, por exemplo, porção da carne. Tem mãe que congela na introdução alimentar, congela o feijão. Mas é interessante que essa comidinha fresca também aconteça. Então, você fez a comidinha da família e trouxe aquela porção separada da carninha dele. Eu não tenho problema nenhum nisso. A gente pode fazer isso. A gente tem que tomar muito cuidado, principalmente com o bebê na introdução alimentar, porque, assim, tem mãe que sempre, a criança sempre vai comer congelado. Então, às vezes, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque, assim, qual a impressão? Primeiro, tem que saber como congelar. Então, tem que fazer tudo muito bonitinho. Existe uma perda no congelamento que não é absurda, que não é que você perdeu tudo ali, não é. Mas sempre existe. Então, agora, por exemplo, eu posso fazer, sei lá, separa uma refeição do dia que você faz ali na hora. Ou não, tais dias da semana são mais corridos, eu vou usar o congelado. E mesmo na introdução alimentar, tem mãe que coloca na vasilinha de vidro e congela a refeição toda. Depois descongela, eu vi alguém perguntando aí em banho-maria, por exemplo. E você fornece para essa criança. Ou pode mesmo colocar numa panelinha. É, não, eu acho que pontualmente eu não vejo problema até se for o uso. Mas eu acho que o ideal é você fazer o banho-maria e você pode usar até o fogão mesmo. Colocar numa vasilha e pode esquentar ali, não tem problema nenhum. Não precisa deixar. Eu, às vezes, tiro do congelador, deixo na geladeira. Na geladeira, isso. Nunca tirar do congelador e deixar na pia até o outro dia. Então, tira à noite, põe na geladeira ali na primeira prateleira e no outro dia você aquece. Pronto. É, geralmente, o que eu faço. É, e dá para fazer com os bolinhos, com um monte de coisa. E sobremesa? Pode sobremesa? A sobremesa acontece? Tem gente perguntando isso, né? Então, vai depender. Como é na minha casa. Então, na introdução alimentar, Kelly, foi ótimo perguntar isso, porque, assim, eu não oriento na introdução alimentar nem a fruta de sobremesa. Porque, assim, não é errado, nutricionalmente falando, se essa criança comeu a comidinha ali e depois comeu uma laranjinha e uma frutinha. Não é um erro. Mas eu não gosto de criar esse hábito, porque é o tempo da formação do hábito. E eu não quero que essa criança cresça pensando assim, depois da receição principal vem aquele paladar doce. Eu prefiro deixar a fruta para o horário da fruta para não criar nessa lembrança dela que depois... Porque hoje é a fruta, com um ano ou dois vai ser a fruta. Mas lá na frente vai ser o quê? Então, essa criança que é maior, que, ah, vamos dizer, eu segurei meus filhos sem açúcar até três anos. Depois dos três que eles tiveram contato. Mas, ok, eu sou nutricionista materno infantil, meu marido é médico super consciente, super focado nisso. Então, é muito mais fácil para uma família comum, né? Até por causa da pressão da sociedade. Você sabe que depois de um ano a pressão é surreal. Todo mundo acha que a gente é EP. A gente vai levar a comida da criança, as pessoas já te olham todo. É, acho que você é um EP. Se acham no direito de dar uma alimentação, um doce na boca do seu filho, às vezes até tem casos de crianças alérgicas que não podem. E de gente que coloca na boca. Eu vou te dar um docinho e bota. Exatamente. Sem a família saber que é decorrendo o risco de uma criança ter uma alergia e essa criança ter um problema grave ali porque a criança pequena tem que pedir autorização aos pais. Isso é uma questão de saúde mesmo. Mas então, eu segurei isso. Então, na minha casa os meus filhos têm acesso à sobremesa no sábado e no domingo depois do almoço. Então, geralmente é sorvete porque é o que eles gostam. Eles não são apaixonados por chocolate, por nada. Mas se tiver um bolinho ou alguma coisa é a gente dar a porção na mão deles, sabe? Eles não ficam... Eu tenho um filho de doze e um filho de... Vai fazer oito. Então, não são eles que vão lá e comem o quanto quiser, não. Eles já estão treinados pra isso. E eles são super felizes. Então, a gente coloca lá meu marido põe e dá na mãozinha deles essa sobremesa. É claro que em férias, por exemplo, a gente tá passeando em Orlando, né? É diferente porque é um dia a dia... Mas a gente ainda prioriza a comida de verdade e se permite. Uma coisa que a gente aprendeu muito a fazer como família o meu mais novo se não for sorvete ele não liga pra nada. É até super fácil porque aí quando não tem sorvete ele já nem quer. Então, a gente vai passear vai estar em família. Eu, meu marido e o meu mais velho a gente pede uma sobremesa e divide. A gente fica super feliz. Eu também faço isso. E eu já fui como você. Eu já fui viciada em açúcar. Já porque eu fui criada. Quem foi criada na década de 80? Acho que foi mais nova que eu, não sei. Eu tô com 40. Nessa década de 80 o auge era você dar um empacotado. O chique era você dar um industrializado. Era o auge da industrialização. A mulher moderna as nossas mães não sabiam o que a gente sabe hoje. Então, eu lembro que minha mãe passava a chocolatada às vezes no pão pra eu comer. Pra eu levar pra escola. Então, assim, hoje eu falo que eu sou uma ex-dependente química desse passado aí, desse açúcar. Graças a Deus. Então, é um processo de cura mesmo. Você vai se curando. Meu amor botava bolinho na Maria. Pois é. Aqueles que vem... Até o cheiro incomoda, né? De tanto aditivo que tem ali. Não é nem um açúcar. Não, e olha que o todinho... Eu fui beber outro dia um todinho. Gente, eu não sei como eu gostei. Como é que eu gostei de todinho onde eu era viciada. É. Viciada. É. Exatamente. Exatamente. Então, assim, hoje é isso que a gente falou. É rodar a chavinha, sabe? Hoje eu falei isso com a paciente. É rodar a chavinha. É amar. Quando a gente vai lá, como na Cheesecake Factory, a gente pede um cheesecake pra mim, meu marido e Miguel e às vezes sobra. Com certeza. Eu saio de lá tão feliz. Até mais. Porque quando você come compulsivamente, depois vem um arrependimento muito grande. Além de você passar mal. O corpo não aguenta. Às vezes você passa mal, faz uma hipoglicemia, começa sem enjoo e tal. E você depois fica um dia sofrendo com aquilo. Então, eu acho que é aprender a comer. Então, pode entrar sobremesa? Pode. Até porque, Kelly, se a gente criar a criança bem no hábito alimentar saudável, não dá pra você fazer bolo saudável e ter caro de sobremesa. Dá pra fazer essa minha receitinha de waffle, colocar um frozen, um sorvete com a versão mais saudável, de fruta, fazer junto. Eu faço calda de chocolate com cacau, um pouquinho de óleo de coco, um leite vegetal ou mesmo um leite de vaca, mas sem a necessidade de leite condensado. E minhas crianças comem isso super felizes. É, o Arthur adora cozinhar a própria comida. Ama. Ele tem paixão. Ah, que graça. Adora demais mesmo. Ele vem junto. Quando ele me vê fazendo, ele pode te ajudar. E ele já quer quebrar o ovo pra fazer o ovinho mexido, que ele ama o ovinho mexido. Ai, lindo. Pra ele é... Aí ele já pergunta logo, esse pão aqui, ele é saudável? Eu quero um pão integral. Eu quero um não sei o quê. Ele já sabe, adora essas coisas. Mas ele tem... Mas ele vê muita coisa no YouTube, né? Porque eu filtro alguns conteúdos. Alguns eu bloqueio no YouTube Kids, eu mesmo vou dizer. É, é. E assim, que estimulam essa alimentação. Até eles que começam a chegar a essa idade, que você para de ser a única referência, né? Você precisa filtrar mesmo o que eles estão consumindo. Porque a gente ainda pode fazer isso. E não tem mal nenhum. Tem mais... A gente pode, mas a gente deve. É. São nossos filhos. O YouTube Kids não é 100% liberado. Se você olhar realmente o conteúdo do YouTube Kids, não é 100% ok. Preste atenção no que o seu filho está vendo. Sabe? Exatamente. Eu bloqueei vários canais de várias pessoas, vários conteúdos do YouTube Kids que eu não achava preocupado do Arthur ver. Não estava bom. Em todos os sentidos. Até nessa questão alimentar. Para me ajudar nessa questão alimentar. Porque os canais ajudam também. Assim como atrapalham, né? Exatamente. E a função é nossa, Kelly. Eu falo assim, ó. Maternidade dá trabalho. Não quer ter trabalho, não pode ter filho. Porque filho dá trabalho. A educação alimentar, gente. Eu brinco sempre com as minhas alunas na pós. de nutrição. Que assim, ó. A gente fala que o exercício da educação nutricional é do profissional nutricionista. É em partes. Porque a educação alimentar tem que ser feita pelos pais. Eu sou profissional que ela vem, que eu oriento. Mas é a mãe e o pai do mesmo jeito que você ensina o seu filho questões de honestidade na vida, se comportar, a tudo. Você educa a alimentação dele. É você. Uma criança pequena não vai pegar o carro. Ele não trabalha pegar o carro e vai no supermercado. O que está em casa foi o adulto que trouxe. Então, a primeira coisa. vai ser o exemplo porque ele vai seguir o que você e seu marido fazem. Ele vai seguir o que ele vê. Uma vez meu filho falou assim, mãe, ele já tinha uns 10 anos. Eu posso provar esse refrigerante? Era um final de ano, um réveillon. Ele disse assim, por que você é nutre e eu não posso? Ele disse assim, eu falei, jamais. Você pode? Claro que você pode. Eu não tomo porque eu sou nutre. Eu não tomo porque pra mim não tem a menor graça. porque eu penso na minha saúde e já perdeu a graça. Mas eu acho até que você deve. Se você quer experimentar, ele já tinha 10 anos. Ele não vai gostar. Eu acho que você deve porque assim, nunca, eu vou dizer, não faça isso porque a mamãe é nutricionista. Eu, é uma escolha minha. Assim como eu estou te ensinando a fazer as melhores escolhas, mas a decisão é sua. Aí ele provou, veio o garçom, ele pegou, aí o olho dele ficou assim. É arte, queima tudo. Ele disse assim, mamãe, você tem toda a razão. Porque queima tudo. Quando a gente fica muito tempo sem beber, é horrível, entope até o nariz. E não é educação isso? É educação. Ele podia falar, não, você não vai tomar. Imagina. Pode, porque senão ele vai tomar escondido. Isso é educação. Uma pessoa que está assistindo, a Krika, acho que assim está o nome dela, ela perguntou várias vezes a mesma coisa aqui, que o filho dela não aceita nenhuma novidade, não quer experimentar nada. Como ela faz? Que idade, ela falou que idade tem esse filho? Porque aí vai depender muito da idade. Krika, diz aqui, me diz quantos anos tem o seu filhote, por favor. Ela com certeza está assistindo que ela está perguntando muito sobre isso. Ela já vai falar. Então, normalmente assim, esse período deles ficarem mais resistentes, principalmente a experimentar, vão vigiar nosso tempo, que já está quase acabando. Não, não tem problema, que agora vai 90 minutos. Se passar, não tem problema. Ah, agora vai 90? Não estou nem sabendo. Ah, meu Deus. Boa, Brasil. Vamos falar muita coisa ainda. Vamos falar com a Krika. Olha só. Há três anos que ela falou. Está aqui, ó. Três anos. Eu ia falar isso. Normalmente começa com um ano e meio e vai até perto, não quero desanimar ninguém, não, mas essa idade mais da chatonita, eu falo que a idade da chatonita, é até perto de seis anos. Porque essa primeira infância é quando a criança tem menos apetite. Então, isso é fisiológico também, porque depois de seis, ele começa a dar aqueles estirões de novo. Então, nesse período de até seis anos é quando você tem essa redução do apetite. Hã? Até seis anos. Até perto de seis anos. É muito notório a volta do apetite quando essa criança faz seis anos. É muito perceptível, assim, que ela tem mais fome. Geralmente, ela vai crescer mais. Então, o Arthur reduziu agora, esse ano, o Arthur reduziu muito a quantidade de comida. Sabe? Tanto é agora, esse ano, mas até esse ano, não. Ele comia muito, comia super bem. Quer dizer, nunca foi um garoto buloso, né? Mas sempre comeu super bem. Eu lembro que a gente fazia nas proporções certas os leguminhos, o carboidrato, com a proteína, fazia sopinha. Ele comia aquela quantidade que era proposta certinha. Sempre foi certinho. Agora, ele começa a deixar algumas coisas no prato. É, é. É muito perceptível. Só que ela está falando aqui, que ele só come arroz e feijão, sem nenhuma carne ou legume. Então, mas aí a gente tem que entender o que ele come nas 24 horas. Por exemplo, ele tem três anos, mas ele ainda toma mamadeira ou toma muito volume de leite, mesmo que seja no copo. Porque, com certeza, ele deve comer outras coisas. Ele come biscoito, ele tem oferta de coisas nesses intervalos. Porque a primeira coisa é observar isso. A alimentação da criança ocorre em 24 horas. 24 horas. Então, tem bebês que a mãe chega com dois aninhos, crianças com dois, três aninhos, que não comem, mas que tomam leite o dia inteiro. Não vão comer. Porque o leite é proteico e dá muita saciedade. Então, é a primeira coisa. A segunda coisa é não ter oferta das porcarias em casa. A primeira coisa, exemplo dos pais, ele tem que enxergar o que os pais comem. Segundo, é investigar essa alimentação nas 24 horas para ver se não está tendo excesso de outras coisas, como o leite, que é muito comum nessa idade aí. É muito crítica para isso. E a terceira coisa é você primeiro ofertar a comida de verdade. Então, você vai conversar com essa criança e aquilo que a gente falou. Vai ter a fruta no horário da fruta, vai ter o almoço na hora do almoço e muita coisa que ela pode fazer são essas receitas diferentes que a gente falou. Com três anos, você vê, o Arthur já gosta de fazer. Leve ele junto. Não vai perguntar a ele assim, Crica, né? Você falou. Não vai perguntar a ele, por exemplo, você quer isso? Não vai perguntar. Então, o que a gente tem para comer agora? É isso e isso. Pronto, está aqui, vamos comer todo mundo junto. O Arthur também reclama. Ele também reclama às vezes. Tem coisas que ele não gosta e eu falo para ele, eu também não gosto de tudo. Eu também não gosto. Se você deixar livre e ele escolheu uma coisa que não tem nada a ver, você vai fazer o que? Você vai deixar? Ele fala, mãe, eu não gosto de brócolis. Ele fala para mim, mas a gente precisa comer algumas coisas. Se você não comer brócolis, então você vai ter que comer, sei lá, espinafre. A gente vai ter que pensar no outro verdinho. É. E uma coisa que é super legal você ter falado isso, porque assim, às vezes a criança não gosta de brócolis. brócolis e a criança come um bolinho, um suplezinho. Outras coisas. Você faz uma farofinha saudável e coloca ali uma cenoura ralada. Faz essas receitinhas, leva a criança junto, tira esse excesso, vê onde que esse erro está acontecendo, que possivelmente ele não come só arroz e feijão o dia inteiro, ele come outras coisas. Sim. Então, na grande maioria das vezes, é claro que assim, existem alguns casos que são patológicos ou questões que são orgânicas. Por exemplo, crianças que têm transtorno do processamento sensorial, que são crianças que têm uma coisa muito forte com paladar, com olfato, às vezes até com audição, crianças que têm muita gastura com certos tecidos ou com etiqueta. Isso pode muitas vezes estar relacionado com o autismo. Então, as crianças que são autistas, que não é o caso dela, não é isso que eu estou falando para ela, estou falando de forma geral. Então, a criança autista, ela tem uma tendência muito grande a esse transtorno do processamento sensorial. Então, algumas são seletivas severas. Então, assim, esses casos, a gente tem que olhar com um olhar diferente, porque às vezes eles estão muito restritivos mesmo porque eles têm um sofrimento. Uma coisa em relação ao meu filho do meio, né? Ele é extremamente seletivo, sempre foi. A questão da etiqueta era um drama. A meia era um drama. É, assessorial. Uma costurinha no canto que ele queria botar ao contrário e dobrar a ponta. Isso até, vou te dizer, há pouco tempo. Então, assim, e sempre para alimentação, ele conseguia distinguir, assim, o purê que foi feito. Se você trocar o tipo do negócio, ele já sabe que a receita é diferente. A marca, ele era louco por carne de hambúrguer. Tinha que ser carne de hambúrguer. E aí, eu falei com a menina, falei, vamos fazer uma carne de hambúrguer caseira. Não foi. Tentei marcar, trocar a marca para uma marca, mas ele sabia quando era a outra. Até hoje, ele era assim, atacadinho. É uma coisa... Eu acho que tem mudado muitas coisas, mas foi... Tô foi a criança mais difícil a nível alimentar para mim. Então, porque eu sempre falo para as mães que às vezes isso não é um problema. Às vezes, eles são talentos, tá? As pessoas que são sensoriais, às vezes, elas têm um feeling muito grande para a música. Às vezes, elas têm um feeling muito grande para a degustação. Esses enólogos, pessoas que degustam cacau, chocolate, enfim, são pessoas que têm uma percepção que o outro comum não tem. ele percebe que aquela nota foi diferente do outro, tá? Isso, às vezes, eu falo até que é um talento, é uma sensibilidade que ele tem. Mas, do ponto de vista da alimentação, o que a gente tem que fazer? Primeiro, é expor, então, é você conversar e ele tentar. Então, a gente expõe desde a introdução alimentar o bebê a várias texturas diferentes, justamente para tentar prevenir. Quando é algo muito forte, patológico, por exemplo, eu tenho crianças que vomitam se sentir determinados cheiros. E você sabe que... tem o filho do meio também. Que é muito comum. É muito comum, às vezes, o pai ou a mãe terem também, sabe? É muito comum. Às vezes, o pai ou a mãe tem ou já foram assim. É muito comum, é muito genético isso. Tem várias coisas envolvidas. Eu tenho crianças, por exemplo, que a criança não vai, que o pai não frequenta restaurante. Por quê? Porque ele não consegue num ambiente sentir aquele cheiro e não saber que ele não vai vomitar, por exemplo. E pessoas que não têm diagnóstico de autismo, por exemplo, que é só o transtorno do processamento sensorial. Quando é uma coisa mais importante, geralmente, quem trabalha nisso é o fonoaudiólogo, que seja especialista nessa linha. O terapeuta ocupacional trabalha muito com isso. Tem criança pequena, por exemplo, que ele não consegue, não deixa tocar nela. Porque ela tem uma gastura, um sofrimento tão grande. Como que eles fazem isso? Às vezes, usam um brinquedinho que tem um motorzinho. Começa na mão da criança, vai chegando, chega na bochecha. Tem o paciente que não consegue escovar os dentes. O Vitor vomita. É, isso aí. Por uma questão de processamento sensorial. Olha como é que pode. Você sabe que ele andou numa psicopedagoga, pode ser? Ele fez fonoaudióloga também, porque ele teve uma... Ele espelhava letras, ele teve uma dificuldade na escrita e tudo mais. Mas assim, depois a gente viu que era mais assim, imaturidade mesmo. não era nenhuma outra questão, porque a gente foi em vários médicos para ver a escola que nos chamou para conversar em relação a isso, né? E aí, depois a gente foi em outros médicos e a gente chegou à conclusão de que era imaturidade mesmo, que algumas crianças amadurecem diferente de outras, têm um tempo diferente e ele tinha um tempo diferente. Por isso que ele precisou permanecer na mesma série, inclusive, e agora está uma maravilha. E ele precisou disso, foi muito importante para ele. E essa questão que você falou aí sobre essa... Como é que você falou sobre a sensibilidade? Você usou uma expressão, eu esqueci. Transtorno do processamento sensorial. É. Eu vou pesquisar mais sobre isso. Pesquisa. Porque eu achei bem interessante, eu acho que isso aplica muito em tudo que ele veio apresentando e às vezes eu achava que era uma frescura, mas ele dá ânsia, ele chega a imitar com algumas coisas. É. E sabe qual é o problema? Isso é muito interessante a gente falar, porque a gente sempre acha que é birra da criança, que é chatice da criança. E às vezes não é, é uma coisa orgânica. É. Porque ele não consegue, ele não consegue aquela textura. Então a gente trabalha muito isso no consultório, por exemplo, é muito essa questão com ser cremoso, então não tolera um purê. Então você faz aquilo mais seco, você faz o bolinho da carne, você muda a textura, e essa criança começa a amadurecer e se sentir mais segura. Porque a criança que não come, ela sofre. Eu sempre, eu gosto de escrever sobre isso, porque geralmente aquela família que rotula aquela criança. Ah, o fulano é o chato pra comer. Aí tem o Natal em família, já chegou o fulano que é o chato pra comer. Às vezes a mãe fala o tempo inteiro, quando eu atendo o criança seletiva, que é o que mais chega no consultório, eu costumo colocar o primeiro item do plano alimentar. Encerrar o assunto da seletividade alimentar. Porque a própria família rotula essa criança, e essa criança sofre. E outra coisa, se ela ouve a mãe o tempo inteiro, eu até me arrepio quando eu falo isso, porque a criança sofre. Se ela ouve essa mãe o tempo inteiro falando que ela não come, primeiro, ela aprende que de fato ela não come, então ela já incorpora aquilo, eu falo que de alguma maneira é como se fosse uma certa maldição, porque assim, você tá o tempo inteiro a mesma coisa com outras coisas, se você ficar xingando o seu filho, ou falando qualquer outra coisa, isso vai incutindo isso na cabeça dele. Quando a gente fica chateada com essa situação, a gente sofre também, porque se torna uma frustração pra gente. Mas a criança sofre também, e muita gente acha que a criança é chata. É chato pra comer. Ele sofre, ele se frustra, eu aprendi muito, eu tive um pacientinho que ele não é autista, mas ele tinha uma sensibilidade muito forte, ele tinha um transtorno sensorial muito forte, a gente fez todo o acompanhamento dele como se ele fosse autista, mas ele não é. Hoje ele já é um rapazinho e come super bem. Ele comia muito mal, ele colocava esses alimentos, o autista faz muito isso, então ele colocava em cima da mesa e ele passava pra sentir primeiro a textura, pra depois ver se ele ia comer. Então ele só comia se fosse muito crocante, com o lado da boca, então a mãe ficava noites e noites fazendo receitinhas saudáveis, crocantes, pra gente conseguir. Hoje ele bate um prato assim, que falam que é capa de revista, ele já deve estar com 6, 7 anos. E eu me lembro que eu acompanhei essa criança há muitos anos, a mãe teve outros filhos, eu acompanho a família toda, Kelly, que eu me emocionei muito com ele uma vez, que assim, quando ele começou a comer, até ele comer um prato de comida, ele levou uns 2 anos de acompanhamento. E quando ele comeu esse prato de comida, ele abraçou a mãe, chorou e falou Mãe, você tá feliz? Nossa, eu chorei muito com ela, porque ela era uma mãe maravilhosa, ela fazia tudo assim, mas você entende o que é um fardo de uma criança que não come porque ela tem uma dificuldade, ela achar que essa mãe é infeliz porque ela não come. E você sabe que tem mãe, é claro que a gente não tá aqui julgando as mães, a gente sabe que as mães fazem isso por amor, fazem por loucura, porque é muito sofrido você ver um filho não comer. O filho saudável que não come é um sofrimento. Então tem mãe, Kelly, que fala Andréia, eu ajoelho no chão e peço, pelo amor de Deus, come pra eu ficar feliz. Então isso, você entende o que é isso? Isso é uma chantagem, é uma coisa que vai um dia estourar em algum momento. Tem razão. E às vezes é lá na adolescência, quando essa criança vai brigar, quando essa adolescente vai brigar com o namorado, e que vai pra um transtorno alimentar, porque ele entendeu que tá relacionado com o meio e com a emoção. Nós não temos o que comer pra ninguém ficar feliz. Seu filho não tem que comer pra sua mãe ficar feliz, nem você. Ele tem que comer porque é uma questão orgânica. E pra ele se sentir bem, pra ele ter saúde, pra ele ser feliz. Não pra agradar ninguém. Isso é muito importante a gente alertar as mães. Pra ficar fortão pra brincar. É. Só isso. Isso pode. É, e eu não posso nem dizer que é mais pra crescer, porque o Arthur já disse pra mim que não quer crescer, ele quer ficar pequeno pra sempre. Ah, pronto. Essa não colou mais, né? O Flitão fica pequenininho pra sempre. Eu vou crescer. Ainda mais que ele é o xodovim, né? Que é o tiquinho da casa. Ah, ele é o mimadinho da casa. Não tem jeito. É, sempre. O meu casulo também. Não tem jeito. Olha, é engraçado. Porque assim, eu teria tantos assuntos pra conversar mais com você, né? Porque eu nem preparei roteiro pra esse bate-papo. Não. Essa live foi a mais live que eu já fiz. A gente não combinou nada. Eu não sabia nem qual ia ser o tema. Assim que é bom. Geralmente, quando tem a ver com a minha vida, eu faço muito pra falar de coisas pessoais que eu acho que a verdade é que as outras pessoas se identificam e a gente consegue ter uma audiência real, sabe? A pessoa tá linda e ela tá se identificando e eu acho que foi isso que a gente teve aqui. Foi muito orgânico. Foi muito legal. Você tem não só essa questão alimentar pra falar, mas você tem uma história de vida muito linda que se você me permite eu gostaria de te convidar mais uma vez pra falar sobre a sua filhota que foi uma passagem na sua vida muito especial. Ela te trouxe muitas coisas boas Ela mudou a sua vida Ela te trouxe aonde você chegou e ela partiu muito cedo Você já sabia desse momento do que ia acontecer na sua vida e você optou por vivenciar isso? Então, eu tive uma filha, Marina que foi uma luz mesmo na minha vida Você fala muito dessa escolha porque de fato foi com sete semanas eu já tive o diagnóstico de que ela era muito mal formada e que talvez eu tivesse até a chance o direito legal de abortar enfim Mas eu queria aquele filho eu amava esse filho eu quis muito essa filha então isso não passou pela minha cabeça E foi graças a essa filha que eu tô hoje aqui porque eu era enfermeira em UTI neonatal você lembra disso? Dez anos meu marido médico de UTI e eu fiz nutrição tentando ajudar minha filha a sobreviver que tinha uma síndrome rara que na época a gente não sabia o que era só foi descobrir um ano depois que ela faleceu mas era visível que ela tinha uma dificuldade enorme de nutrir ela faleceu de um processo de desnutrição acabou internando a sétima internação da vida dela pegou uma infecção enfim então ela viveu um ano três meses e quinze dias depois sua filha transformou minha vida porque assim todo o bem que eu quis fazer pra ela eu acho que se bem se volta e quando a Marina morreu que eu já tava na metade da faculdade estudando pra tentar ajudar a Marina a sobreviver eu falei meu Deus o que eu vou fazer da minha vida agora eu já tinha perdido meu emprego injustamente eu era professora universitária mas eu tinha uma filha doente então eu não era mais aquela profissional eu tinha às vezes ela tava na UTI então injustamente perdi tudo e quando a Marina tinha um ano três meses e quinze dias ela faleceu e aí meu marido falou pra mim o que eu vou fazer da minha vida agora eu tinha uma UTI montada em casa eu tinha perdido meu emprego eu tinha perdido tudo e eu estudava por causa dela ele falou que a gente queria alguém que pensasse fora da caixinha que não colocasse a nossa filha só num protocolo ela não come ela tem gastrostomia isso e aquilo então o conduto é mas com ela não funcionava e eu aprendi Kelly dediquei a minha vida eu falo que Deus tirou dos meus olhos uma lente chamada Marina e colocou das outras Andréas e das outras Marinas e é uma missão muito linda a missão maternifantil me trouxe tudo isso e é um grande presente mil vezes eu viveria tudo outra vez eu sou muito grata à Marina a Deus e eu acho que não há vitória sem lutas com certeza tem muitas pessoas aí que passam por muitas lutas nada é só ruim ou só difícil se eu não tivesse vivido esse amor talvez eu não tivesse que estivesse lá dando plantão ainda como antigamente esse amor me transformou e é um amor que alcança milhares de mães hoje através das minhas redes sociais do meu trabalho dos meus livros milhares de profissionais porque hoje eu ensino profissionais a terem essa visão humana e pensar fora da caixinha eu ensino eu tenho uma pós-nutrissão maternifantil para pediatras e nutricionistas que graças a Deus dá um sucesso eu ensino eles a pensarem diferente porque comigo pensaram assim e não tem que ser assim cada criança é única não é que essa criança tenha um diagnóstico que ela tem que ser colocada naquele modelo é isso que eu tento ensinar essa mensagem que eu tento levar para todo mundo eu sou muito feliz com essa história beijo beijo meu amor beijo para todo mundo tchau obrigada beijo tchau 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 tchau